Festa do Bovão Passa azul com sol, mesmo assim eu vou Pra festa de rodeio e leva o meu amor Na primavera, outono ou inverno Esta é a vida do calvão moderno Passa azul com sol, mesmo assim eu vou Pra festa de rodeio e leva o meu amor Na primavera, verão, outono ou inverno Esta é a vida do calvão moderno Outra vez eu pego a estrada, sem cavalo e sem boiada Na caminhonete o mesmo cavaleio Se não for alguma intriga, não discuto eu vou pra briga Esse é meu instinto, aventurei Passa azul com sol, mesmo assim eu vou Pra festa de rodeio e leva o meu amor Na primavera, verão, outono ou inverno Esta é a vida do calvão moderno Passa chuva ou sol, mesmo assim eu vou Pra festa de rodeio e leva o meu amor Na primavera, verão, outono ou inverno Esta é a vida do calvão moderno Passa chuva ou sol, mesmo assim eu vou Pra festa de rodeio e leva o meu amor Na primavera, verão, outono ou inverno Passa chuva ou sol, mesmo assim eu vou